TEM CERTOS FATOS TEM CERTOS FATOS Me mostrando um cavaquinho com pedal phaser Inovação de japonês era ao chegar na lua Recebeu meu presidente e sua convidiva Falando a sua língua nativa eu não entendi nada Porque na terra não tem curso de lunes Só de alemão, francês e inglês Tentei falar outros idiomas Sânscrito, esperanto, bizantino Latim, hebraico, nordestino E eu me senti acoxambrado E apelei pra mímica Que é o idioma dos calados Fiz todos os sinais que aprendi na longa estrada Da minha vida Lembrei da minha infância querida E só depois de improvisar o positivo Aí a coisa ficou preta Até o rei fez uma careta É que na lua esse sinal significa Falta de hombridade Barbaridade Eu fiquei apavorado Quando eu vi nas verdes faces o ar de inimizade Ai que eu briguei sem gravidade Ponta pé, soco no olho, cascudão Tudo em câmera lenta Tem pouca gente que aguenta Eu saltei de banda Chamei um táxi com um sorriso baronil Eu quero ir pro meu Brasil Desci no Ipiranga As margens sublácidas E como ainda era dia Contei a história pra minha tia Que mais do que correndo E me achando louco Me levou pra bem ligar-se